Questão 55, prova STM Analista 2011, consoante dispositivos da Constituição Federal de 88, o STM deve compor-se de 15 ministros vitalícios, até aí perfeito, eles são vitalícios no seu cargo, conforme o artigo 123. Escolhidos pelo Presidente da República, também verdadeiro, todos os ministros do STM, os 15, são escolhidos pelo Presidente da República, sendo 5 deles civis, perfeito, são 10 militares e 5 civis no STM. Dos quais, dos 5 civis, 3 devem ser escolhidos entre advogados, perfeito, e 2 entre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Alternadamente, claro, 1 da Justiça Militar, 1 do Ministério Público, 1 entre juiz, auditor e 1 entre Ministério Público dos dois restantes. A questão é verdadeira, bate com o artigo 123 da nossa Constituição Federal.